Fui dançar Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chegar quer que nós vai Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chegar quer que nós vai Se mete o pau e ninguém vai Se a polícia chegar quer que nós vai Se mete o pau e ninguém vai Já era madrugada apareceu No sereno um sortado e ouviu Pra chamar o delegado ele correu E todo batalhão reuniu A polícia já se aproximava O coquista lá dentro olhou Mas de grita soca do que chegava Foi aí que a cantiga mudou Se a polícia chegar quer que nós vai Se o café poupou se vai mais Se a polícia chegar quer que nós vai Se o café poupou se vai mais Se a polícia chegar quer que nós vai Se o café poupou se vai mais Já era madrugada apareceu No sereno um sortado e ouviu Pra chamar o delegado ele correu E todo o batalhão reuniu A polícia já se aproximava O cortista lá dentro olhou Mas de que tá sortado que chegava Foi aí que a cantiga mudou E a polícia chega até que nós faz E o cabré por podcast que vai mais E a polícia chega até que nós faz E a polícia chega até que nós faz Se mete o pau e ninguém vai Se mete o pau e ninguém vai E a polícia chega até que nós faz